oi espero que esteja tudo bem com você aqui é o leo santos o seu amigo das noites com mais uma mensagem sou ou não sou como se fosse um troféu que no início é lindo e dourado e com o passar dos anos perde o brilho e ganha ferrugem somos nós quando nos achamos maiores do que realmente somos fiquei pensando aqui sobre o nosso antigo hábito de nos acharmos prontos e irretocáveis e sempre armados para corrigir alguém e para contestar quando tentam nos corrigir seguimos assim afastando boas oportunidades de aprendizado e aproximando momentos de solidão procurando em minhas memórias encontrei momentos em que estive triste e sozinho que coincidentemente ou não eram momentos onde eu estava adotado de extrema arrogância e prepotência é como se os outros sempre tivessem algo para aprender comigo eu aumentava a voz os corrigia e apontava o dedo na na cara de alguns e sem ao menos perceber os outros três que estavam apontados por mim e foi um processo muito doloroso ter chegado a um estado depressivo profundo e não conseguir sair de lá sem ajuda de ninguém foi muito ruim me ver sem solução sem forças e ter que entender que tudo que eu achava saber ou ser não adiantaria de nada para me ajudar naquele momento de lá para cá e a duras penas venho aprendendo que preciso de ajuda e que tenho muito mais a aprender do que a ensinar pois se posso dar se posso dar vários passos adiante quando estou acompanhando o porquê é que iria preferir voltar a engatinhar só para só por me achar autossuficiente convido você a refletir sobre esse aspecto tentando encontrar às vezes que afastamos alguém só porque não não conseguimos ser humildes o suficiente para compreender que aquele toque era para o meu bem e que o meu desconforto foi puramente arrogância e falta de humildade que Deus nos fortaleça para conseguirmos seguir em frente identificando nossas falhas e aceitando as ajudas que nos forem proporcionadas e deixo aqui um abraço bem grande e com cheirinho de carinho do seu amigo das noites Léo Santos do projeto O Despertar porque você não tira um tempinho agora e compartilha com seu amigo ou com alguém que você ama esse texto, esse áudio, essa mensagem que foi compartilhada contigo pode ser que esse seu gesto mude o dia de alguém lhe dando mais esperança para andar e continuar a caminhar que Deus te abençoe